Como dizia Winston Churchill, quando tu estiver atravessando o inferno, continua. Ou seja, não para, continua caminhando, continua avançando, mesmo que tu só consiga dar passos lentos, porque tu vai conseguir atravessar o inferno. Tudo passa e tudo vai passar, tanto os momentos ruins quanto os momentos bons. Em uma reflexão passada, eu falei de um dia em que eu decidi parar porque a gripe me abateu. Naqueles dias, eu atravessei o inferno. A gripe começou com uma leve dor de garganta, um pequeno incômodo que foi evoluindo e gradativamente vários sintomas se instalaram, como uma febre leve, mialgia e artralgia, mal-estar e tosse. Naquele dia, eu senti o baque da gripe e eu parei. Mas nos outros dias, eu continuei com os meus afazeres porque eu me comprometi com eles. Ao longo de todos os dias, em que eu não tive vontade de fazer nada, além de tomar remédios pra gripe e ficar deitado na cama, eu permaneci firme e forte em relação aos meus afazeres diários. Eu mantive o comprometimento comigo mesmo e com a minha audiência. Eu gravei todos os dias uma nova reflexão, mesmo que tenha sido muito difícil. Eu escrevi muitos textos que eu precisava escrever, mesmo sem a minha mente estar funcionando no melhor que ela podia estar funcionando, no melhor estado possível. E eu gravei, heroicamente, outros 13 vídeos e eu editei todos os vídeos. E abrindo um parênteses, essa também é uma prova de que nós realmente podemos fazer muito mais do que a gente acredita que a gente pode fazer. Quase morrendo, eu fui lá e eu fiz tudo que eu precisava fazer. Eu fiz porque eu me comprometi com isso. E o meu comprometimento e a minha palavra são mais fortes do que a fraqueza e a prostração. Naquele momento, eu lembro que, um certo dia, tomando banho, eu falei pra mim mesmo que o pior já tinha passado. E era verdade. Eu fui melhorando a cada dia, mesmo que pouco, e eu fui acordando sempre um pouquinho melhor do que no dia anterior. O pior já tinha passado. O pior já passou, eu pensava. O pico da doença já tinha sido superado. Dali pra frente, era só melhora. E isso me animou. Eu sabia que só mais alguns dias depois, eu ia poder voltar pros treinos normalmente que eu tive que parar, porque eu realmente não tinha condições de treinar. E isso era o que tava me deixando mais chateado. Ter que parar com os meus treinos, que eu adoro. Mas tudo bem. O que é uma semana de treino? Dentre centenas ao longo dos anos. Não é nada. Mas enfim, eu reforço a mensagem pra ti. Não importa o que tu tá passando. Isso vai passar. Se for bom, aproveita. Se for ruim, continua andando com a clareza de que, inevitavelmente, logo tu vai tá fora disso. Se tu tiver atravessando o inferno, continua. Continua com a certeza de que o pior já passou. E pra garantir de graça a tua cópia digital do livro As Sete Poderosas Crenças pra Viver Uma Vida Sem Limites, é só entrar agora, enquanto ainda dá tempo, em engrandece.com.br livro.